Fala aí galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aí do Diego CM e hoje estamos aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, é, viemos aqui fechar negócio aí, comprar essa titã aí, com o nosso amigo aí, fechamos negócio e agora é retornar para casa, retornar para Hortolândia, Campinas, achei que ia chover hoje, mas acabou nem chovendo não, Piracicaba, faz tanto tempo que eu não venho aqui, quero agradecer aí a todos que acompanham o canal aí, sempre acompanhando meus vídeos aí, abraço a todos, obrigado, obrigado, Obrigado aí a todos aí também que participam aí, pessoal, anunciando aí no site de classificados, inclusive, eles têm recebido bastante anúncio aqui de Piracicaba, é isso aí, obrigado Piracicaba. Vamos que vamos! Como eu estava dizendo aí a todos aí, o site de classificados aí, ConnectMotors, está aí, hein? Anuncie grátis, é rápido, fácil e não paga nada. O Diego CM hoje está em Piracicaba. Centro de Piracicaba. Então, vamos lá. Sinalzinho, sinalzinho, sinalzinho. Trânsitozinho chato, cara. Não está pesado, mas também não flui. Está lento, lento, lento. A geral, né, a cidade aí, todas as cidades já estão assim, já. O interior de São Paulo está difícil, não. Uma cidade que... Interior não, São Paulo é uma cidade grande, sim. Ó, RR, inclusive, Piracicaba aí, já está uma cidade bem, desenvolveu bastante aí, já está bem grande. Falou, ué. Isso aí. Deixamos o meninão aí, que era o dono da moto aí, vai retornar para a casa dele agora. Acompanhar as companheiras aqui. E vamos que vamos! Piracite! 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 vou só acompanhando que eu não conheço nada por aqui primeira vez que o GXM vem a Pirascala já vim em Pirascala mas faz muitos anos não lembro mais nada a cidade mudou pra caramba vamos pegar um corredorzinho Teneré passa suave quase 6 horas da tarde olha o preço do etanol aqui R$ 1,89 gasolina R$ 2,99 caraca é isso mesmo que eu vi incrível gasolina em Piracicaba R$ 3 olha os guarda aí e é isso aí pessoal filmando aqui o rolê pelas ruas de Piracicaba não conhecia aqui essa cidade já estou passando a conhecer lá uma madinha pela direita aqui não é viável mas está devagar a toco de boa Ata mudar aqui não éerdade não é a não é o rolê não é o rolê é o rolê não é o rolê não é o rolê Cidade tem moto pra caramba Beleza, beleza pessoal Acabamos de encontrar um conhecido aqui Vamos fazer uma paradinha aqui E é isso aí, valeu, abraço a todos aí E até o próximo vídeo